Não adianta ficar falando toda hora que o Barba Branca lá está em primeiro lá no Nordeste, porque dá uma olhada nisso aqui. Vocês vão ver o que está acontecendo lá no Nordeste e não é possível que o povo nordestino não sabe disso, não sabe disso e vai votar no Barba. Isso aí é conversa para boi dormir, olha aqui, água em abundância. O município de Inajá, inserido na micro região do sertão de Michotó, em Pernambuco, acaba de ser contemplado com um poço profundo que beneficiará cerca de 100 pessoas. A ação tem como objetivo contribuir com as famílias carentes da região. Eu vou mostrar para você agora aqui, mas pega esse vídeo aí, pega esse vídeo aqui, é lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, pega esse vídeo e compartilha lá em vários grupos. Dá uma olhada agora aqui a quantidade de água. Eita, a casa caiu de vez, não tem jeito não. Dá uma olhada aí. Ae, é água. Olha isso. É água com o Nordeste. Meu Deus, que maravilha Isso é coisa Benção de Deus Não adianta a gente ficar falando que o O presidente que está em segundo Está perdendo o Nordeste, porque olha aqui Quantos e quantos anos eles estão esperando a água chegar lá Dá uma olhada, que coisa bonita Olha isso Ele está filmando, está Está filmando, está filmando Está no YouTube Ele perguntou, tu está filmando Ele está filmando e está no YouTube Olha isso Eita, é água demais Compartilha esse vídeo lá no grupo da família do WhatsApp Olha o poço Olha a força da água Nunca fizeram isso porque não quiseram É isso aí Imagina só se fosse os outros que tivessem aí A água nunca chegaria lá no Nordeste Porque eles ficavam fazendo favor Levando caminhão-pipa lá Dizendo que um dia ia chegar A casa caiu de vez Essa agora é a realidade do Nordeste Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau